Música 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 Segura pra ela, o Zangal Música 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 De todo jeito eu fico no meu jeito Mas não todo jeito que me aproxima Mas não só nada que me engano Quer dizer que eu não 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 me engano Quando nada continua assim Se na cor do lado do homem O homem tem isso Pode vir na porta do meu jeito Como tu Depois que você pode me enganar E você é de todo jeito Depois que você pode me enganar Mas com o que eu não me engano Quer dizer 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 que eu não me engano A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL